Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou te mostrar 5 questões mais fáceis de matemática da prova do Enem 2024. A primeira é essa que eu tô dizendo pra você. É uma questão de porcentagem. Fala que o Instituto de Pesquisa constatou que nos últimos 10 anos o crescimento populacional de uma cidade foi de 135,25%. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Então essa é uma questão de porcentagem que você precisa lembrar o que é porcentagem. O que é um bagulho porcento? Porcento quer dizer porcento, 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 divida por cem. Então quando ele vira pra você e fala que o bagulho lá é de 135,25%, ele tá te dizendo que é 135,25%, quer dizer porcento, 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 porcentagem, divida por cem. O que é porcento? É porcento, divida por cem. Aí aqui dividindo por cem, a gente vai andar com a vírgula duas casas pra esquerda, vai ficar 1,3525, isso aqui é 1,3525, é o que está aí na alternativa D, é a forma de representação decimal dessa brincadeira aí que está em porcentagem, eu não sei o que, porcento, então é porcento, divida por cem. Próxima questão, uma questão bonitinha, que ele fala de um artesão, ele fala, cadê, ó, um artesão utiliza dois tipos de componentes X e Y nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços de dois tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Ele confeccionará enfeites formado por duas unidades do componente X e uma unidade do componente Y e efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total para a confecção de um enfeite. O artesão efetuará a compra em qual loja? Então eu vou pedir pro editor colocar a tabelinha aqui com os preços, tem a loja 1, loja 2 e o preço do componente 1 e do componente, perdão, do componente X e do componente Y. Lembrando que o cara falou que pra fazer um enfeite, ele vai comprar duas pecinhas do tipo X e uma pecinha do tipo Y. Duas pecinhas do tipo X, ele vai gastar, como cada uma custa 3 reais, 3 vezes 2 ele vai gastar 6 reais, mais a pecinha do tipo Y, ele vai gastar 1 real a mais, ele vai gastar 7, vai gastar 7 reais se ele comprar na loja 1. Agora se ele comprar na loja 2, duas pecinhas do tipo X, 2 vezes 2 vai dar 4, mais a pecinha do tipo Y que custa 4 reais, 4 mais 4 vai dar 8. Então na loja 1 ele gasta 7, na loja 2 ele gasta 8, é melhor que o quê? Alternativa A, ele compre na loja 1, porque o valor vai ser menor, vai ser de 7 reais. Então uma questãozinha pra ver se você sabe, mano, sei lá, não sei nem que matéria que é essa questão. Próxima questão, fala que a umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia pra fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar, blá, 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 no período considerado foi. Então mediana, o que é mediana? Ele te deu 6 números. O que você faz pra descobrir a mediana? Primeiro eu preciso que você ordene esses números em ordem crescente, do menor pro maior. Então coloca a tabelinha aí pra gente, vamos ordenar do menor pro maior, vai ficar o quê? Vai ficar 46, que é o menor deles, aí a gente tem o quê? A gente tem o 54, depois a gente tem o 60, aí a gente tem o 64, aí o 64 aparece de novo, né? 64, 64, e aí depois 60. Quem que é a mediana? A mediana é o cara que aparece no meio, então você vai matando, vai matando os caras aqui das extremidades pra chegar no cara do meio. Então mata esse com esse, mata esse com esse, e repara que sobraram dois caras aqui no meio e você tá em dúvida de qual deles e a sua resposta final. Então vamos combinar? Quando você tiver em dúvida entre qual dos dois vai ser, você não vai pegar nem o primeiro, nem o segundo, mas você vai pegar os dois e tirar a média aritmética deles, você vai somar os dois e dividir por dois, 60 com 64, 124, pela metade isso aqui vai dar 62, então 62 alternativa qual? Alternativa E, 62 é a tal da mediana, que é o cara que aparece no meio, uma questão aí de estatística. Falando em estatística, a outra questão que a gente tem é essa questão que fala que atualmente há telefones celulares com telas, ele fala desse blá blá blá, ele dá duas telas, celular um, celular dois, e ele quer a diferença do tamanho das telas. Repara que diferença? Diferença é uma subtração, então ele quer que você pegue o tamanho do telão grandão e subtraia o tamanhozinho da telinha pequenininha, e ele deu esses números, só que esses números estão escritos de uma forma meio misteriosa, meio mística. O maior dos celulares, a diagonal dele é 4, 5 sextos, 4 e 5 sextos, 4 inteiros, mais 5 sextos, menos, porque é uma diferença, com a outra tela, que é 3, 1 sobre 2, 3 inteiros, mais meio, 3 e meio, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente precisa dar uma melhorada, o que significa 4 mais 5 sextos, 4 inteiros, mais 5 sextos, você lembra como é que faz isso aqui? Você faz 4 vezes 6, que é 24, e 24 mais 5, vai dar 29, então 29 sobre 6, 29 sobre 6, são 4 inteiros, mais 5 sextos, aí menos, aqui a gente tem 3 e meio, 3 e meio, são 3 inteiros, mais meio, então 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1 é 7, isso aqui é 7, sobre 2, e realmente se você fizer na calculadora, 7 dividido por 2, realmente vai dar 3 e meio, aí para fazer essa subtração, eu vou deixar todo mundo no mesmo MMC, que é 6, o 29 já está ali em cima do 6, e aí como é que faz aqui mesmo? 2 para virar 6, triplicou, 7 triplicado, vai dar 21, 29 menos 21, é 8, 8 sobre 6, que dá para simplificar pela metade, vai dar 4 sobre 3, que vai dar aproximadamente aí, 1,3333, ele pediu só uma casa decimal, então 1,3, alternativa D. E já que a gente está falando dessas maracutaia, vamos dar uma olhada nessa questão, que fala que a professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça números, e ela deu esses 6 números, e ele quer saber qual deles são iguais, então vamos ver um por um, volta para cá, você pode colocar aqui, a gente coloca para nós, os numerozinhos, qual que é o primeiro? O primeiro número é 4 elevado a meio, o que significa elevar a meio? 4 elevado a meio significa raiz quadrada de 4, elevar a meio significa extrair a raiz quadrada, e raiz quadrada de 4 é 2, então o primeiro numerozinho lá é igual a 2, qual que é o segundo numerozinho? É 4 e meio, 4 inteiros mais meio, 4,5 ou 4 e meio, 4 vezes 2 é 8, mais 1 é 9, 9 sobre 2, que nem a gente fez ali em cima, aliás 9 dividido por 2, que realmente é igual a 4 e meio, repara que é realmente igual a 4 e meio, que estava escrito aqui 4 e meio, aí o outro número ali é 10 sobre 45, 10 sobre 45, vamos simplificar embaixo por 5, em cima vai dar 2, embaixo vai dar 9, essa conta eu não vou fazer, mas dá aproximadamente 0,22222, aí o próximo número é 18 sobre 4, 18 sobre 4 dá para simplificar pela metade, vai dar 9 sobre 2, e realmente metade de 9 é 4 e meio, aí tem mais um numerozinho solto, que é o próprio 4 e meio, já foi dado nessa forma decimal com a vírgula, e o outro que é 4 sobre 5, 4 dividido por 5, isso aqui dá 0,8, então desses 6 números quais são iguais? A gente está com o segundo, que está igual ao quarto, que está igual ao quinto, então segundo, quarto, quinto, segundo, quarto, quinto, é o que está na alternativa B, todos esses números bonitinhos, são na verdade o mesmo número, e para você que ficou nessas, foram as 5 questões, para você que ficou até o final, tem um brinde, essa questão que está aparecendo para você, ele fala que ele vai girar esse cara 360 graus, esse trapézio girado 360 graus, vai dar o que? Vai dar um pudim, vai dar um pudim, isso ainda vai dar aquele negócio, coloca no cachorro quando ele faz cirurgia, para ele não ficar se lambendo, vai dar um chocolatinho alpino, vai dar um abajur, isso aí vai dar um balde, volta para cá, isso aqui vai dar o que a gente chama de, como é que lembra o nome dele, como é que era mesmo? Você tem aqui o eixo de simetria, e aí você tem aqui um trapézio, que vai fazer um polidense aqui, ele vai girar em cima, vai dar um círculo, vai girar embaixo, vai dar outro círculo, esse pudim, você lembra o nome? É um cone sem cabeça, qual é o nome do cone sem cabeça? O cone sem cabeça é o tronco de cone, então o tronco de cone, qual que é a alternativa? Alternativa D, espero que você tenha gostado, espero que você tenha acertado essas questões, se você não acertou, não fique chateado, espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima, tchau, tchau, até mais!